Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que tem no meu iPhone 15 Pro Max. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o iPhone 15 Pro Max de 256. Eu ainda não vi a necessidade de pular para o de 512. É sempre bom ter mais espaço, mas a diferença de preço ainda não me convenceu de fazer esse desembolso a mais. Bom, esse aqui tem me atendido super bem. Uma coisa que vale a pena comentar, né? Aqui, por exemplo, bem de início, né? Essa tela inicial são fotos de viagens, eu normalmente costumo circular por aqui. Vou deixar o link, eu tenho uma conta que eu deixo todas essas fotos arquivadas. Então quem quiser o papel de parede está disponível para todos vocês, tá? Aqui, a primeira coisa que sempre me perguntam sobre esse relógio, esse relógio é um aplicativo que chama Color Widgets, tá? E tem uns relógios legais com a data, fica grandão aqui, fica fácil de enxergar. E eu costumo alternar as cores dele de tempo em tempo, mas eu acho que esse relógio costuma me agradar bastante. Dá para colocar o maior, né? Que pega ponta a ponta e tal. Tem umas opções interessantes e eu costumo alternar de tempo em tempo. Bom, aqui, nessa página inicial, eu deixo tudo que eu tenho utilizado com maior frequência. Para não ter que ficar mudando de página ou procurando aqui nessa lista, tá? Ou que seja, né? Pelo próprio buscar aqui, ter que colocar nome de aplicativo. Então, eu costumo deixar aqui na frente o que eu uso com maior frequência. Esse aqui é, as caixas são as caixas de e-mail, né? Do meio mesmo. Eu tenho o aplicativo de música que eu tenho utilizado já há algum tempo da própria Apple Music. Aqui o Feedly para ler, né? É um software que eu uso para leitura mesmo dos feeds dos sites que eu assino. Aqui, na parte de vídeo, eu deixo a câmera da Blackmagic, que está bem legal. O YouTube e o YouTube Studio, para fazer o gerenciamento do canal. Algumas câmeras diferentes, como a ProShot, a Moment e a DJI Mimo, quando eu uso o estabilizador. Aqui já cai na edição de vídeos, né? Com o Luma Fusion, o Luma FX e o CapCut, que ainda está em teste. Aqui, são arquivos mais de... aplicativos mais de backup, vamos dizer assim. Tirando o TubeBuddy, que é a LC, acompanha as informações do canal, número de inscritos, curtidas e tudo mais. Também acaba caindo nessa questão de gerenciamento como o YouTube Studio. Eu tenho aqui aplicativos que eu posso considerar, tirando o Twitch, aplicativos meio que de backup para edição, tá? Então, aqui eu ainda tenho que apagar alguma coisa que eu mal abro esses aplicativos, tá? Então, não faz sentido ficar por aqui, mas acaba ficando como um backup. Aqui, são redes sociais que eu uso, mas com uma menor frequência, que é LinkedIn, Pinterest, o antigo Twitter e assim vai, né? Tem, assim, algumas redes que eu uso com menor frequência. Aqui, TikTok, Instagram e Facebook, eu costumo utilizar com um pouquinho mais de frequência. Deixo também os mapas e os aplicativos de notas, mais à mão e também a loja e o chat de EPT. Indo para a segunda página, eu gosto de deixar uma previsão do tempo grande aqui, né? Para ficar fácil de verificar como é que está o tempo, se vai chover, se não vai. E aqui, sim, está uma baguncinha organizada um pouco maior. Eu deixo as fotos do próprio celular aqui abertas, tá? Do lado de fora das pastas. Tem uma pasta exclusiva só para os aplicativos do Google, tá? Tem o Gmail, mas eu costumo utilizar o outro e-mail, mas algumas coisas daqui ficam mais fáceis. E eu acabo deixando até para teste, né? Quando sai alguma novidade do Google, é legal deixar instalado aqui para fazer os testes. Aqui, são aplicativos para fazer todo o gerenciamento do conteúdo do meu site, também para levantar conteúdo, né? Aqui são feeds também, como o Feedly, o NetNews Wire. E o resto, ali, tirando Cora, Medium e NetNews, o resto, esses quatro aqui, são para o gerenciamento do site. Aqui, eu gerencio o site e aqui eu gerencio, vamos dizer assim, o conteúdo. Eu vou buscar conteúdo para o site. Aqui na parte de fotografia, tem algumas câmeras com mais recursos, como o Camera Plus, aqui o Camera Mais, ou o ProCam, ou o Analog Filme. Câmeras diferentes com alguns recursos a mais. E editores de fotos, como o Photomator, que eu gosto bastante, e o Lightroom, tá? Aqui tem alguns que eu utilizo com menor frequência, que sempre de tempo em tempo eu faço uma limpeza, está chegando a hora dessa limpeza aqui, mas eu costumo deixar como backup. Muitas vezes, esses aplicativos acabam ganhando alguma atualização legal, então eu acabo deixando por aqui. Aqui são todos os aplicativos de mensagens, tá? Tirando o WhatsApp, que eu deixo aqui no rodapé, que é mais fácil para mim, o próprio telefone, o WhatsApp, o Chrome e a câmera. Eu deixo aqui para ficar mais fácil o acesso. Mas os outros aplicativos de mensagens, incluindo o Zoom, eles ficam todos aqui, guardadinhos nesse único lugar. Aqui são os aplicativos de streaming, que eu assino atualmente. Alguns gratuitos também estão aqui, então isso é o que eu tenho assinado. Aqui, alguns gratuitos. Tem, às vezes, algum jogo na SBT, ou na Band tem alguma... a Corrida de Fórmula 1, entendeu? Então, para esses eventos, eles estão por aqui. E aqui é a mesma coisa, para FIFA, NASA. E aqui, o VLC, que na verdade, eu praticamente não uso. Está aqui mais para uma emergência. Alguém me manda algum arquivo de vídeo que eu não consigo abrir e tal, aqui pode ser uma alternativa. Aqui é a parte de escritório. Eu costumo focar no Microsoft 365, mas também deixo... Vamos chamar do Office da própria Apple e o Office do Google, aqui, fácil, à mão. E ainda, o Office Lens, o SlideShare, um leitor de PDF, né? A Corrida Reader, post-its e aqui um aplicativo para poder escanear documentos e tal. Aqui, chegando na parte de música, é uma parte que nem todo mundo tem interesse, mas eu gosto bastante. Aqui são aplicativos para você compor, para você criar música mesmo. E aí, tem sintetizadores como esse aplicativo aqui, que é um aplicativo da própria Corg, que tem uma série de teclados, baterias eletrônicas, samplers e outras coisas, que dificilmente eu encontro em outros sistemas, tipo Android, eu não consigo encontrar. E aqui são os aplicativos que eu costumo utilizar, que eu tenho aqui no meu estoque, e a maioria deles realmente não tem no Android, por isso que eu acabo focando, né? Sempre, peraí que eu pulei sem querer, eu acabo focando sempre essa parte mais musical no iPhone e no iPad, tá? Então, aqui, também acabou caindo o podcast e o Shazam, não é para composição, mas acabou entrando, aí, por serem aplicativos, né? No caso, Shazam de música ou de áudio, no caso do podcast. Aqui, aplicativos da própria Apple, que eu não uso com grande frequência, tirando arquivos, que eu deixo por aqui, tá? E arquivos e a calculadora. Aqui, na parte de internet, tem tanto o Safari, que eu uso com menor frequência do que o Chrome. O Chrome, eu tenho uma integração maior com o Android, que eu uso em paralelo, então, eu prefiro ter todas as informações compartilhadas no mesmo navegador, né? E ter essa continuidade. Aqui tem Speedtest, o OneDrive, aqui os aplicativos da minha operadora, da Claro, tá? E ainda, esse não perturbe, que também está chegando a hora dele ir embora. Parte de navegação, mapas, aqui, é o que eu deixo, tá? Eu gosto muito desse aplicativo, que era da Nokia, né? E esse aplicativo tem como baixar os mapas de um país inteiro, então, você vai viajar para fora, ou para uma cidade diferente, não sabe se sempre vai ter a internet boa, é muito legal baixar isso aqui, para você ter os mapas offline, tá? Seguindo em frente, aqui, a parte de saúde. Como eu não estou usando o Apple Watch, no momento, ela acaba ficando um pouco prejudicada, né? Apesar de que tem o Fitness, que é bem legal para fazer atividade física, principalmente em casa, se você não tem uma academia por perto. E aqui, de resto, o que eu tenho utilizado aqui? Bastante o de saúde para controle de medicamentos. Então, se eu passo um colírio, que eu tenho que usar, né, de uso frequente, ele me avisa, e aqui eu registro que foi utilizado, e qualquer outro medicamento. Então, a parte de saúde acaba sendo utilizada mais para colocar informações do que para monitorar em tempo real com o relógio. Aqui, na parte de viagens, esses são os aplicativos que eu costumo utilizar com maior frequência, tá? Com um destaque maior para decolar, Airbnb e TripAdvisor, tá? Esses são os aplicativos que, normalmente, eu costumo utilizar com maior frequência. Aqui, na parte de educação, eu deixo os três leitores de livros, porque eu tenho livros comprados tanto na Apple, quanto no Kindle, quanto no Play Livros. Então, aqui eu consigo ler qualquer livro que está em qualquer plataforma, que é uma vantagem, até, sobre o Android, porque no Android eu não consigo ler os livros da Apple, e aqui eu consigo ler os livros da Play, do Google. Então, aqui acaba sendo mais interessante até nesse ponto. Tem Google Tradutor e outros tradutores, tem a Udemy e tem Duolingo também, tá? E 12 minutos para livros em áudio, normalmente, com resumos de livros. Aqui, em Estilo de Vida, eu deixo a parte de, normalmente, a parte de comida mesmo, né? Comida e bebida, tá? Ainda tem uma partezinha aqui de cinema, loteria, que eu usei, acho que, uma vez, duas na vida, e ticket, mas o resto aqui, ah, o Eventbrite também, para quando tem algum evento, principalmente, acho que a Asus usava bastante ele. Então, aqui eu costumo deixar, mais ou menos, essa parte meio comida, meio compra, meio cinema, tal. E, seguindo em frente, aí vamos para os games. Esses são os games que eu tenho jogado com maior frequência. Eu costumo deletar os games que, ou eu já terminei, ou eu não costumo jogar com tanta frequência, ou eu testei e não gostei, eu costumo tirar. E aí eu deixo alguns jogos aqui instalados. Tem coisa que até eu não usei mais, por exemplo, esse aqui, ó, eu coloquei para brincar, para experimentar, como é que era, acabei não deletando. Então, tem algumas coisinhas que eu preciso tirar, mas, no geral, só tal que realmente eu gosto. Aqui são os games do Arcade, do Google, do Google, da Apple, que eu tenho utilizado. Gosto muito do basquete, gosto muito do Oceanhorn, e também do Pinball, acho bem legal, mas também gosto do Agente Intercept. Tem jogos bem legais aqui, esse futebolzinho é bem divertido também. E aqui, mais alguns jogos dessa segunda página do Arcade. Finalizando aqui, os jogos de corrida, quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante. E os favoritos aqui são esses três primeiros aqui, o Grid, o F1 e o Real Racing. E aí, aqui, para finalizar a última página. Finalizando a última página, tem aqui alguns aplicativos de customização. Entra os atalhos, mas também entra o Color Widget, para fazer aquele relojão lá, que vocês viram no começo do vídeo. Seguindo em frente aqui, em desenvolvimento, tem alguns aplicativos para fazer o Airframe. Tem o Canvas, tem o TestFlight e também tem o Geekbench. Seguindo aqui, parte de finanças, somente câmbio, parte de câmbio para viagem. Aqui, em documentos, fica tanto a parte de seguro, quanto toda a parte aí de assistência médica, de Enel, de GovBR, de NSS, todas essas coisas. Mas aqui, eu deixo instalado mais como uma espécie de backup, porque todos esses aplicativos eu deixo numa pasta fechada no S23 Ultra. Eu prefiro deixar, são informações mais sensíveis, eu sinto um pouco mais de segurança lá. Seguindo aqui, além do calendário, que só veio aqui para o cantinho, que eu não uso com tanta frequência, só para marcar alguma coisa, que eu acabo marcando alguma reunião, tudo direto no computador, tem a parte aqui do Uber. Tenho utilitários, que aí tem desde um aplicativo de medidas até o teclado do Geekboard, onde eu tenho também decibéis, árvore familiar e algumas outras coisas. Esses plugins, eles normalmente são utilizados nos aplicativos de música ou no aplicativo LumaFusion, principalmente esse aqui para cancelamento de ruído. tempo, arquivos, ajustes, tudo aqui mais fácil, mas nessa última tela. E aqui, a estação internacional. Eu gosto bastante desse aplicativo para ver lançamentos de foguetes e tudo mais. E agora sim, finalizando, eu tenho aqui uma automação para enviar fotos para o Mac, tenho o Freeform, o LG XBoom para a minha caixa de som aqui, esse desrotulando, é um aplicativo muito interessante que eu já falei aqui no canal, que ajuda você a saber o que você está comendo, né? Pela embalagem, você sabe se aquilo faz bem, faz mal, e se tem uma alternativa mais saudável para aquela comida que você está querendo comer. Aqui, o Stream Deck, que eu estou testando ainda, e o Resident Evil. Então, aí, fechou essa bagunça organizada. Lembrando que aqui também tem o widget do Apple Music para eu poder mexer e ver ali, de uma forma mais fácil, as músicas que eu estou ouvindo no momento. Bom, pessoal, então é isso, com a voz meio acabando, mas é isso, né? A organização é essa. Tem alguma coisinha que eu preciso desinstalar, até eu mostrei para vocês, que são principalmente esses aplicativos de backup que eu deixo, tá? Então, tem coisa ali que eu sei que não faz sentido, mas eu acabo deixando, porque é aquela história, né? Pô, vai que sai uma atualização legal, e aí ele já está instalado, se eu estiver fora de casa, e estiver viajando, de repente, sai alguma novidade, e aí eu não preciso me lembrar daquele aplicativo para baixar de novo. Ele já está aqui, vai receber atualização, fica mais fácil. Então, eu acho que hoje, hoje, né? No passado, eu até pensava assim, um pouco mais, né? Achava mais tranquilo deixar. Hoje, eu acho que acaba poluindo muito, então, eu vou fazer um trabalho, sim, né? De excluir o que realmente eu não usei nos últimos seis meses, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu não usei nos últimos seis, eu vou começar a deletar devagarinho, e deixar, por exemplo, olha, que eu uso para editar as imagens o quê? Ah, eu gosto do Photometer. Então, é só ele, não precisa ter o Lightroom, não precisa ter outros aplicativos, só para ter como um backup, ou só se, de repente, para o amanhã, saiu uma IA nova no Lightroom, pô, já está aqui para testar, entendeu? Eu vou tentar excluir essa, opa, excluir essa comodidade para deixar somente o que é necessário, e o que eu realmente uso, deixar os meus aplicativos favoritos. De uma forma geral, ele já está bem assim, mas eu vou tentar dar mais uma enxugada, principalmente em foto, vídeo, e também em alguns aplicativos aí do dia a dia, até na parte ali de estilo de vida, o que eu não estiver utilizando, vou tentar dar uma limpada. Mas, no geral, é isso. Esse é um backup que vem já de alguns aparelhos para cá, e que, com o passar do tempo, eu venho lapidando e apagando o que realmente eu não uso, ou o que virou assinatura, e assim por diante. Mas, vou tentar deixar mais limpinho com o passar do tempo, e no futuro, eu vou atualizando vocês com as novidades que eu tenho utilizado aqui nesse celular. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.